Hello pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje vou partilhar com vocês recebidos. É verdade pessoal, eu estive fora durante o último mês e acumulei várias coisas aqui. Como vocês sabem, eu normalmente partilho sempre alguns dos meninos que recebo com vocês, por isso hoje vou mostrar-vos todas as novidades e no final deste vídeo vamos ter um giveaway. E se vocês gostam deste vídeo aqui no canal, deixe-lhe já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro, ative as notificações, não só para ficarem a parte de todas as novidades, mas também para apoiarem o meu trabalho aqui no Youtube. Vamos então avançar com os nossos recebidos pessoal, como eu vos disse, tenho aqui muita, muita coisinha, portanto eu vou deixar-me preparar lá a pia e avançar. E a primeira coisa que eu tenho aqui é um sustinho que chama logo a atenção, porque veio amoroso e para além disso temos aqui várias coisas. Não sei se vocês recordam-me só, mas eu há algum tempo que disse que adorava cuscuz e a milanesa parece que me ouviu. E então temos aqui um pack maravilhoso com quinoa, cuscuz, eu por acaso também costumo comer o cuscuz deles e gosto bastante. Temos aqui também maconcón, enfim, várias coisinhas e eu achei muito linda a forma como eles enviaram as coisas para mim, portanto muito obrigada milanesa e obviamente que vou juntar também algumas coisinhas para vocês. Próximo recebido, temos aqui esta caixa que parece ser da Pondera, portanto vamos ver o que é que está aqui para nós. Isto é sempre aquela parte mais ASMR do vídeo em que estamos a abrir tudo. Temos aqui então um saquinho da Caudalie e temos um bilhete também a dizer Querida Inês, enviamos-te uma edição limitada do nosso verdadeiro best-seller. Uma edição única inspirada na composição botânica do Eau de Boutet, agora moderna mas romântica. Esperamos que goste, obrigada! E dentro do nosso saquinho temos então esta água que é um Beauty Elixir que dá um efeito de smoothing à pele e glowing complexion. Eu já vi outras pessoas a utilizar como setting spray e o efeito na pele fica muito bonito, eu nunca experimentei, portanto claramente que ficará aqui como produto para eu testar. Muito, muito obrigada! Temos aqui então um saquinho também da Women's Secret e aqui dentro, uau, temos uma carteira muito linda. Vejam só, assim com um lencinho. Que amor! A sério, eu adoro estas carteiras, sou apaixonada, então agora no verão acho que fica tão bonito, tanto para ir à praia como para andar no dia-a-dia. Acho linda, linda, linda e o lencinho é realmente amoroso também. E o que temos aqui dentro? Temos aqui mais duas peças de roupa. Uau, não acredito! Pessoal, a sério, que lindo! É um fato de banho, assim todas as florzinhas dentro do mesmo tom. Aliás, é o mesmo padrão que o lenço, que lindo! E tem mesmo o ar de vestir muito bem. E aqui temos um vestidinho, uau! Assim mesmo para usar como combinação na praia. Bem, que amor! Que parece que o mais fofinho. Obrigada, Women's Secret, mal posso esperar para utilizarem também estas pecinhas. Eu, por acaso, acho que eles têm sempre uma forma e uma abordagem muito gira, quando enviam PR, portanto estou mesmo ansiosa, acho que tem tudo a ver comigo. E eu ando apaixonada por amarelo. Não sei contra vocês, mas o amarelo também diz assim de uma cor predominante no meu roupeiro. Eu gosto imenso de amarelo. E eu achava que não ficava muito bem em loiras, estou sincera. Mas quanto mais exploro o amarelo, mais gosto de me ver com ele. Por isso, sem dúvida que vou usar e arrasar. Temos agora aqui uma big box da nossa amiga Salsa. Where do you fit? Eles também têm sempre PRs. PRs, muito fofos. Eu sei que estou provavelmente a repetir muito, mas é verdade. E aqui dentro temos então duas caixas. Temos uma que diz Sweet Dreamer Magical e Strong Fearless Empowered. E aqui dentro temos um plasticozinho, portanto deve ter alguma coisa aqui dentro. E temos uns calções, que parecem ser muitos giros. Vejam só. Eles são assim mais larguinhos, como eu gosto, e mais compridos. E depois atam na cintura. E aqui dentro da primeira caixa temos algo relacionado com a Disney. Uau, que fofura. Vejam só. Uma t-shirt com a mini, super gira. E vamos ver o que é que está aqui nesta caixinha também. Será que é outra t-shirt, pessoal? Vamos ver. É outra t-shirt que diz Wonder Woman. Uau, esta é muito linda. É muito a minha praia. Eu adoro t-shirts assim com este lettering vermelho. Acho que fica super bem. Portanto, eu vou partilhar uma destas t-shirts com vocês. E eu sinto que há muita gente que adora coisas da Disney. Portanto, esta t-shirt da mini é para vocês, pessoal. Eu espero muito que vocês gostem. E vai assim dentro da caixinha que vinha com os artigos da salsa. Muito, muito obrigada. Adorei. Temos agora aqui este pacote super giro, muito verão, da McDonald's. E vamos ver o que é que está aqui dentro. Eu sinto que talvez seja uma toalha de praia porque eles estão com uma campanha muito gira em que vocês... Exato. Em que vocês, na compra do vosso... Eu acho que é McFlurry. E depois o vosso McMenu, vocês adicionam mais um euro. E eu sei disto porque eu tenho uma. E vocês recebem uma toalha gratuita por mais um euro com o vosso McMenu. Mais o McFlurry. Exato. E é para celebrar o verão. E portanto, esta toalha vai para vocês, pessoal. Porque, by the way, eu acho que a minha é igualzinha a esta. Por isso, eu vou oferecer-vos a vocês. Para vocês também terem a oportunidade de ter uma toalha toda gira para o verão. Próximo pacote é da nossa amiga Universal. E temos aqui o CD dos Atoa, sem medos. Super giro. Está lindo, lindo, lindo a fotografia do álbum. E também temos aqui um cartãozinho que diz... Inês, um beijinho especial dos Atoa. E muito obrigada por todo o apoio que tens dado. Que fofinhos. Obrigada. Vocês são uns fofos, meninos. E sem dúvida se ainda não foram ouvir o novo álbum dos Atoa. Eu totalmente que recomendo. Próximo saco é da nossa amiga Nivea. Nós já sabemos quando há um saco azul escuro com letras brancas. Que bem coisa boa. E vocês não estão percebendo, pessoal. Eles enviaram um bruto kit. Cheio de produtos. E vamos ver o que é que diz aqui. Ou é boa. Zine, meu Deus, isto é muito produto, pessoal. Vocês não estão bem ter noção da quantidade de coisas que estão aqui dentro. Até eu estou surpreendendo. Basicamente, eles enviaram um kit de férias com imensos produtos. Temos protetor solar 50+. O meu homem vai adorar. O Tommy é daquelas pessoas que só utiliza protetor de fato 50 ou mais. Temos aqui também xampum, condicionador. Temos também serum. Este creme que é maravilhoso. É o creme que eu tenho utilizado ultimamente e adoro. Ele é muito, muito bom. Hidrata super bem a pele. Temos desodorizante para o homem. Enfim, pessoal. Eu podia ficar aqui o dia inteiro a falar de Nivea. Porque estão aqui muitos, muitos produtos. E, obviamente, também vou fazer uma seleção para vocês também poderem experimentar estes miminhos da Nivea. Bem, é muita coisa. Até espuma de barbear eles enviaram. Portanto, muito obrigada, Nivea. E também temos aqui algumas coisas que eu já utilizo, que eu gosto e que também gostaria que vocês experimentassem. Por exemplo, com uma água micelar. Eu utilizo esta água. Eu normalmente até, sou sincera, eu gosto muito da Garnier que ela tem assim uma combinação de óleo. E para pele sensível é espetacular. Mas eu agora ando a utilizar esta da Nivea porque a minha acabou. E comecei a experimentar e gostei muito também. Por isso, sem dúvida que este vai pertencer ao vosso kit. Mas eu depois no final, ou então até mesmo no meu Instagram, eu partilho com vocês nos stories quais são os prémiozinhos que eu vou sortear neste vídeo. Para que vocês também possam ter uma percepção do que é que podem receber. Da nossa amiga Havaianas, temos aqui então dois saquinhos. Eu vou começar por abrir aqui este que já está aberto. Ele veio assim aberto. E temos aqui um cartãozinho que diz para acompanhares a terceira temporada de Stranger Things em grande estilo. Oh meu Deus! Digam-me aí nos comentários abaixo se vocês já viram a terceira temporada toda. Eu já e amei. Eles são incríveis. E temos aqui então as Havaianas da edição de Stranger Things. Oh meu Deus! Eles nós outra vez enviaram de Game of Thrones e eu amei. E fico mesmo, mesmo contente. Eles enviaram dois pares. Portanto, eu vou sortear um para vocês. Pessoal, vejam só. Veio assim nesta caixinha. Super gira. Vou ver se são o mesmo modelo. Ah não, estes são azuis e temos aqui uns pretos. Também super giro com o logo da série. E eu vou então sortear um destes modelos para vocês. Temos aqui um saco muito fofinho da Benefit. E eu aqui dentro tenho várias coisas porque eu fui levantar as minhas encomendas à minha agência. Então eu, para transportar tudo de uma forma mais eficiente, acabei por colocar coisas aqui dentro. Uma delas foi o Press Kit da Fruit, que são estes snacks que são muito bons. E eles normalmente enviam várias coisas ao longo do ano. Eu sinto que é sempre algo que eu vou recebendo aos poucos e poucos. E por acaso é os snacks que eu tenho sempre aqui no estúdio para receber as pessoas. Portanto, é ótimo. Sem dúvida que vou repor o stock. E também vou enviar um dos meus sabores favoritos para vocês. Aliás, vou enviar não só os meus favoritos, que são estes. Que são maravilhosos. São de maçã, amêndoa e coco. E eu gosto imenso. Para mim é o meu saquinho favorito, assim, destes da Fruit. E vou juntar também mais alguns sabores para vocês também poderem provar. Temos aqui também uns produtinhos da Boticário. Eles enviaram a gama de ameixa da Nativa Spa. Eu, por acaso, já tenho um destes cremes que até foi a Corby que me ofereceu. E eu gosto imenso. Tanto este, assim, em boião, como destes. E temos também aqui umas... Não, não são gotas. Eu pensei que eram umas gotas, mas não. É um creme hidratante para mãos. Portanto, também vou incluir alguns destes produtinhos para vocês. O que é que temos aqui mais dentro deste saquinho? Temos também dois necessaires lindos da NABLA, que eu achei-os muito bonitos. Eu tirei-os da caixa. Eles são assim como se fosse uma rede dourada. Que eu achei bem bonitão. Eles têm sempre necessaires lindas. E temos aqui duas paletas, que são as NABLA Cutie Palette. Que têm, assim, tons muito lindos. E dois glosses a combinar também. E depois temos aqui um necessaire mais pequenininho, que deve ser pincéis. Os pincéis deles também são ótimos. Exato. Temos aqui um kit de pincéis de viagem, que são super práticos. E eu vou certear uma das paletas, um gloss e também os pincéis para vocês poderem experimentar. Agora sim, chegámos ao final do saco da Benefit com os produtos da Benefit. E temos aqui dentro este copo muito fofinho, que diz Good Brow Day. Super giro, assim, dentro do mood total de Benefit, que eles têm sempre embalagens e coisas tão tão giras. E temos aqui também um saquinho que diz Happiness Looks Good On You. E para serem os óculos de sol, pessoal. Vocês não estão a perceber. Provavelmente os melhores óculos de sol que eu já alguma vez recebi. Vejam só que coisa mais fofa. Oh meu Deus, é amoroso. Adorei. Vou ficar com eles colocados durante um bocadinho, tá? Porque eu estou a sentir muito este look. Adoro. São todos giros. Super divertidos para fotos e assim. Acho máximo. Temos aqui então as Velvet Powder Foundation, que são a novidade da Benefit. Eu já tinha visto algumas meninas a falar sobre estes produtos. E também temos aqui a nova base, que é a Flawless Brightening Foundation. Que eu estou muito curiosa para experimentar. Também vou enviar alguns deles para vocês. Para vocês também poderem testar. Existe aqui sempre uma limitação a nível de cores, pessoal. Mas espero que a pessoa que ganhe consiga experimentar os tons. E experimentar também a consistência dos produtos. Por isso, sem dúvida que estou curiosa. Já me esquecia, pessoal. Os produtos da Nivea vêm assim com esta cestinha super bonita. Agora para a praia. E é onde eu vou incluir os produtos do giveaway. Por isso, a pessoa que receber também os produtinhos vai receber este saquinho depois com os miminhos todos lá dentro. Porque eu acho que é super gira para vocês levarem para a praia e para as vossas férias. Portanto, assim ficam já com o kit completo. Esqueci-me, entretanto, de abrir o saco das Havaianas. Aquilo que estava fechado. E eles enviaram a nova coleção de chinelos. Que são estes assim com este efeito de glitter por cima. Que eu acho lindos, lindos, lindos. Eles são assim, vamos ver. São mesmo, mesmo bonitos. Esta cor é linda. Mas eu acho que eles têm vários tons presentes na coleção. Têm prata, têm dourado. Este aqui eu acho que é o tom cobre. Portanto, existem vários tons. Eu acho que são lindas para usar. Tanto para a praia como assim, convertidinho. Uma coisinha assim, um bocadinho mais fancy. Porque elas, sem dúvida, puxam para isso. Bem, eu só queria que vocês vissem o meu chão. Porque estava cheio de coisa até cima. E neste momento, estou deste lado. Que eu fui abrindo e colocando aqui deste lado. Para não me atrapalhar. E realmente é impressionante a quantidade de recebidos, pessoal. Agora temos aqui um saquinho da Urban Decay. Que é assim, holográfico. Muito fofinho. É ótimo para as comprinhas. Para não usarmos sacos de plástico. E temos aqui, então, uns produtos. Temos o Brow Blade. Que eu nunca tinha ouvido falar, para ser sincera. Temos também mais um produto de sobrancelhas. Que de um lado tem primer e do outro cor. E aqui temos os Heavy Metal. Temos um Glitter Gel. Na cor Dreamland. Tudo que seja glitter. Eu sou uma gaivota. Eu não sei se vocês sabem pessoal. Mas as gaivotas são atraídas por brilho. E eu sou uma delas. Vejam só. Temos aqui este glitter. Lindo, lindo, lindo. Que eu adorava que a minha câmera focasse. Para vocês verem. Mas é assim, num tom meio porulado. Super lindo. Agora para as maquilhagens de festival. E temos aqui também um Glitter Eyeliner. Que eu também adoro. Sou super fã de eyeliners. Dá para fazer imensas coisas com um eyeliner apenas. E eu sou fanzaça. Seja de glitter, seja matte. E ele é assim, neste tom dourado. Que é absolutamente lindíssimo. Vejam só. Imaginem-se só. Este tipo de produtos em festivais. Fica top. E também no dia-a-dia. Para quem é assim um bocadinho mais bold. E mais extra como eu. Temos NYX. Que tem sido uma marca que me tem surpreendido bastante. Eu tenho utilizado vários produtos deles. Aliás, eu cheguei a comprar a base. A can't stop on the top. Que é que eu estou a utilizar hoje. Novamente. Porque eles tinham me enviado o produto. E eu gostei tanto que comprei. Porque eu estou completamente viciada. É sem dúvida a minha base favorita do momento. E vamos ver então o que é que a NYX enviou aqui para nós. Temos aqui então uns produtinhos de sobrancelhas. Eu acho que agora deve estar super no mood. Produtinhos de sobrancelhas. Porque já a Urban Decay também enviou produtinhos assim dentro deste ano. E temos aqui também uns glosses muito lindos. Assim tudo assim. Uma onda mais natural agora para o verão. E supostamente dão um efeito de aumento aos lábios. Adoramos. Mais um saco. E desta vez é da Bio Oil. Eu tenho aqui os dois produtinhos que eu já retirei. Um deles é o Bio Oil. Assim como nós conhecemos. Que ele é maravilhoso. Tanto para estrias. Para zonas bastante hidratadas do corpo. E é ótimo para peles secas. Que é o meu caso. E eles lançaram agora esta grande novidade. Que é o gel para pele seca. Portanto em vez de ser a consistência em óleo. É assim em gel. O que dá um ar bem fresquinho à pele. Vocês sentem mesmo uma sensação de alívio quando aplicam. O que é ótimo. E o cheirinho dele não tem assim um cheirinho muito específico. É o cheiro normal do Bio Oil. Portanto é ótimo para a nossa pele seca. E parece que os nossos recebidos chegaram ao fim. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. E que tenha sido divertido de assistir. Eu gosto sempre de partilhar este tipo de vídeos. Não só para agradecer às marcas, obviamente. Pelos envios. Acho que é sempre bom. Nós temos gratos. E o meu trabalho, sem dúvida, que me fornece muitas novidades e coisas boas. Que eu possa ver com vocês. E também poder partilhar com vocês. Que eu acho que também é um dos grandes objetivos. Por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Que tenha sido divertido de assistir. E é claro, eu vou deixar todas as regras deste giveaway aqui abaixo. Para vocês poderem participar e ganharem também algumas destas novidades fantásticas. E já sabem pessoal, se vocês gostaram muito deste vídeo, deixem o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho ali em baixo. E é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos. Tchau. Tchau.